Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quitar la pena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, dame media vuelta Y sacude duro, no te quites ahora Que tu solo empieza, move la cabeza Y sacude duro, parece que es una locura Venga, venha a mi lado, quem va a ficar parado Quiero ver, mexe no duro, parece que es una locura Venga, venha a mi lado, quem va a ficar parado Oi, 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 oi E agora, tudo só vai começar, não é a cabeça, é um saco duro. E agora, tudo só vai começar. E agora, tudo só vai começar, não é a cabeça, é um saco duro. Para sempre é uma loucura, morena ganha a meu lado, ninguém vai ficar perado. Quero ver este futuro, para sempre é uma loucura, morena ganha a meu lado, ninguém vai ficar perado. Oi, 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 Oi. Tá para quebrar, futuro podemos dançar, futuro. Oi, 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 Oi. Se eu morrer, não vai também balançar, futuro. Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi É porque está rumo Com duro vamos dançar, com duro Seja moreta ou doida, vem pra dançar Com duro A mão arriba, cintura sola Dá a meia volta, dança com duro Não se canse agora, tudo só vai pensar Por a cabeça, dança com duro Tchau, tchau. 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 Tchau.